Deixei minha mulher em casa Eu me irritei com aquele papo Eu me irritei com meu velho amigo Falei pra ele um pouco estressado Estou ficando muito cansado E esse papo eu não quero saber Essa história eu tenho certeza Não precisa ninguém me falar Eu amo ela e sou feliz Não admito alguém estragar Eu vou levando a vida tranquilo Se ela me trai eu sou consciente Eu amo ela e ela me ama Na nossa cama ela me deixa contente Eu vou levando a vida tranquilo Se ela me trai eu sou consciente Eu amo ela e ela me ama Na nossa cama ela me deixa contente Eu amo ela e ela me ama Na nossa cama ela me deixa contente Deixei minha mulher em casa Eu fui pra rua procurar um trabalho E conversando com um velho amigo Ele falou Meu caro te digo Tua mulher está te empurrando galho Eu me irritei com aquele papo Eu me irritei com meu velho amigo Falei pra mim Falei pra ele um pouco estressado Estou ficando muito cansado E esse papo eu não quero saber Essa história eu tenho certeza Eu vou levando a vida tranquilo Eu amo ela e sou feliz Não admito alguém estragar Eu vou levando a vida tranquilo Se ela me trai eu sou consciente Eu amo ela e ela me ama Na nossa cama ela me deixa contente Eu vou levando a vida tranquilo Eu vou levando a vida tranquilo Se ela me trai eu sou consciente Eu amo ela e ela me ama Na nossa cama ela me deixa contente Eu amo ela e ela me ama Na nossa cama ela me deixa contente Eu amo ela e ela me ama Eu amo ela e ela me ama